Música Fala rapaziada do Youtube, Andrei Dair aqui e hoje vamos fazer um balanço rapidinho aqui das notícias mais importantes que apareceram hoje no universo Nintendo Então chega mais que a gente vai começar aqui agora falando um pouco de cada coisa que aconteceu Vamos começar agora com uma boa notícia que é essa que vocês estão vendo aí agora desse novo jogo anunciado para Nintendo Switch Chamado Planet Alpha Chegou de surpresa esse jogo anunciado belíssimo pela Team17 A mesma equipe que trabalhou no porte, se eu não me engano, do Yooka-Laylee para Nintendo Switch E também fez Worms, aquele jogo das milhoquinhas de guerra muito maneiro E eles hoje trouxeram esse jogo muito bonito aí que vai vir para Nintendo Switch e para todas as outras plataformas também Me lembrou um pouco a Not The World, mas com gráfico refinado e atual Mais um jogo não real, Engine 4 para Switch Outro jogo que foi confirmado o desenvolvimento para Nintendo Switch é o jogo de tiro chamado Guns, Gore e Ganolli Cara, esse jogo é muito maneiro Ele já saiu o primeiro dele na eShop e ele tem uma pegada tipo Metal Slug, cara Só que assim, ele se passa meio que na máfia italiana e tudo mais Muito legal, cara, bastante sangue e tem cooperativo É muito divertido e vale a pena ficar de olho com certeza para essa segunda entrada na série que vai vindo aí Galera que tiver interesse, procure esse jogo aí na eShop Guns, Gore e Ganolli Esse jogo já está disponível já há um tempo Essa próxima notícia agora, que não é nem tão boa assim É a produtora do jogo Descenders Para quem não conhece, é aquele jogo de moton bike e tal De bicicleta que você vai fazer manobras, corridas, etc Para Nintendo Switch Eles falaram que estão tendo certos probleminhas para portar o jogo para o Switch Porque na verdade eles não estão focando ainda no Switch Eles estão focando agora em portar o jogo do computador para o PS4 e Xbox One Mais um daqueles discursos que parecem com um pouco de descaso, né E falaram que depois que eles portarem para o Xbox One e PS4 agora Eles vão começar a focar no Nintendo Switch Que talvez tem que fazer alguns sacrifícios e tudo mais Mas que eles ainda não tiveram muito contato, para falar a verdade Na hora de mexer no Dev Kit Então vocês podem ver que é um jogo que Infelizmente, por opção da produtora Eles vão deixar um pouco para escanteio Para ser lançado depois do Xbox e do PS4 No Nintendo Switch, né Então vamos ver como fica, né É uma pena que certas produtoras ainda tenham um pouco desse descaso É só pior para elas, né Porque como vocês podem ver Nintendo Switch hoje está rodando jogos incríveis Jogos muito mais realistas e mais pesados Do que esse jogo que eles estão apresentando Mas vida que segue E vamos esperar para ver se eles consigam fazer um trabalho direito, não é mesmo? Vamos para a próxima E então pessoal Agora para a gente fechar aqui com a última notícia assim Relevante do dia, né Foi uma notícia muito bacana que aconteceu A Nintendo ganhou Um prêmio da AMD De excelência O prêmio de excelência pela AMD, cara Eles ganharam um prêmio Devido a força e impacto De Nintendo Switch Nesse ano que passou, cara E assim, muito bacana essa premiação, cara O Takahashi estava lá e O Kuzumi falou que Ele não esperava um ano atrás Que eles fossem ganhar esse Esse prêmio e que O sonho dele era fazer que cada vez mais as pessoas ficassem imersas Em jogos de videogame 24 horas por dia Principalmente com o Switch, né E ele falou que ele vai continuar trabalhando Para fazer coisas incríveis no futuro Igual Ele fez agora, né Porque ele foi um dos principais A Criar o Nintendo Switch, né Ele, inclusive, o que fica Durante os directs O último direct que teve agora Ele que apresentou Então Ele apresentou o Nintendo Switch na época também Ninguém sabia o que era Achava que era o NX ainda Então muito bacana, cara A AMD Dar esse prêmio para a Nintendo A Nintendo está dominando tudo esse ano Então é uma coisa muito legal Então foi isso, galera E essas foram as notícias relevantes desse dia Queria agradecer a todos aí pela força Se gostou do videozinho Se foi informativo Não esqueça de deixar seu like Comenta aí também nos comentários Deixe a sua opinião É isso aí, tamo junto Compartilha Se não for inscrito, se inscreva É nóis Tamo junto Valeu Um abração a todos Fiquem com Deus E até a próxima Com mais vídeos do The Games